Quero olhar o horizonte da vida, enxergar motivos pra sonhar Encontrar a esperança perdida, escondida em algum lugar Quero enxergar o horizonte, me sentindo mais forte pra lutar Escolher o meu caminho com coragem para mudar Quero ser feliz nesse mundo, me sentindo seguro aonde eu for Enxergar nos olhos da criança um futuro de amor Denise Frossat Justiça e coragem para mudar Denise Frossat, governadora, 23 Vácil doi!